Eu já estou alinhando com o presidente da Câmara para a gente sentar e discutir sobre a reforma do nosso Código Tributário. O nosso Código Tributário é de 2002 e você percebe claramente aqui, todo cidadão de Dona Dina está ciente da expansão urbana que nós tivemos. Nós tivemos aí a expansão dos loteamentos, a implantação dos loteamentos. Isso se estendeu lá a prestação de serviço e isso acarreta gastos. Para você ter uma ideia, a gente gasta aí R$ 50 mil com coleta, com a destinação adequada até o nosso aterro sanitário, que está lá em condições de investir. Fizemos investimentos importantes também no nosso aterro sanitário. Então, gasta-se aí R$ 50 mil e arrecada 12. Então, é uma conta que não fecha. Então, o Código Tributário vai vir contemplar essas alterações que a gente tem que se preocupar, porque a prestação de serviço tem que ser continuada, ela tem que ser contínua. Então, a gente precisa de fontes de arrecadação e também esclarecer os pontos ali que traz o cemitério. O cemitério, por exemplo, a gente gasta em torno de R$ 800 a R$ 900 para edificação e manutenção dos túmulos lá, que tem que ser preservados lá na expectativa de serem ocupados. A gente gasta ali R$ 800, R$ 900 nesses valores e arrecada uma taxa ali de R$ 165. Então, de alguma forma, a gente vai ter que melhorar o nosso Código Tributário, fazer as alterações, principalmente os valores aí de hora máquina, de caminhões de terra que são fornecidos. A gente fica até naquela competitividade ali desleal com os prestadores de serviço de terraplanagem, porque a gente tem um preço muito abaixo e aí a gente acaba colocando a máquina pública, a nossa estrutura aí para fazer um serviço que não dá retorno tributário. A gente precisa de fazer uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, melhorar nossas estruturas de estrada, de meio ambiente, de agricultura com nossos tributos locais. Os tributos locais são aí essas receitas que a gente precisa cada vez mais investir. Nosso plano diretor é de 2009, passou-se aí 14 anos para se fazer esse plano diretor, então a gente já providenciou agora uma nova empresa, já está finalizando o plano diretor. Esse plano diretor vai contemplar também a nossa planta genérica, que se perde muito de IPTU, porque o nosso IPTU a gente perde para os municípios vizinhos, principalmente os municípios mais próximos aqui, a gente perde na arrecadação e nós temos um nível bom de qualidade de edificações e aí infelizmente a gente, a nossa planta genérica não está atualizada e a gente precisa contemplar dentro do nosso plano diretor uma planta genérica atualizada para a gente justamente melhorar também na condição de arrecadação.